Música Olha, você que tá ligadaça no Geração, tá chegando em busca da pele perfeita, Mariana Tavares. Todas nós estamos, e vocês também, não é, Zezinho? Exatamente. Vocês já sabem que aqui a gente tá sempre mostrando pra vocês a doutora Vanessa Maeda com todos os tratamentos. Tá dando altas dicas, eu gosto muito, hein? É, no finalzinho da matéria, ela rola uma dica ali fantástica, que sempre vão acompanhar. Sensacional. E agora nós vamos falar, sabe do que, Zezinho? Diga, minha amiga. Plástica sem cortes no nariz. Isso me interessa muito. É, Zezinho, é fantástico. E não, você sai de lá pronto. Então vamos curtir a matéria? É agora. Vamos lá, então. E a gente segue em busca da pele perfeita com a doutora, com a dermatologista Vanessa Maeda. E hoje nós vamos falar além de pele perfeita, né, doutora? De rosto perfeito com a rinoplastia não cirúrgica, é isso? Sim, também conhecida como rinomodelação. Que a gente vai fazer o quê? A gente vai modificar o nariz, tratar as imperfeições com ácido hialurônico. Sem cortes, doutora? Sim, sem cortes. Com picadinhas de agulha e cânula. Quais são as indicações? Não dá pra ser mudanças mirabolantes, mas o que seria indicado pra fazer essa rinoplastia sem cortes? Geralmente aquelas pessoas que tem aquela irregularidade aqui nessa região dorsal do nariz. Que aí você vai preencher e vai deixar aqui mais altinho. Quem tem a ponta caída, isso ocorre também com a idade. Toda pessoa mais velha, o nariz faz isso. Então você faz um pontinho específico aqui que eleva a pontinha. É assim, aquele nariz que tem poucas imperfeições que dá pra corrigir. Agora aquele nariz que tem muita coisa pra mexer, que tem que mexer na estrutura óssea, aí tem que ser a cirurgia plástica convencional. Ele é como opção do MD-Codes, que a gente já contou aqui, né, doutora? Que é pra valor... o MD-Codes ele valoriza uma parte do corpo a harmonizar. Então ele não deixa de ser também, né? Sim, ele faz parte da harmonização facial, né? Então o nariz, toda face como um todo, faz parte da harmonização, sim. Então como sempre, a gente vem falando sempre aqui pra vocês em todas as matérias com a doutora, sempre procure um bom profissional, não vá em qualquer, né, portinha que a gente vê por aí mirabolante. Hoje na internet tá tudo muito banalizado, né, doutora? Todo mundo faz tudo, isso é um perigo, né? Sim, é um perigo e a população, às vezes menos informada, acaba sendo a vítima. Uma dica é desconfiar do preço, né, doutora? Eu tava lendo uma matéria falando desconfie sempre dos valores muito baixinhos, porque são procedimentos que são caros, né? Caros assim, são investimentos um pouquinho mais caros, porque o profissional tem isso também e também o próprio produto, né, doutora? Sim, o produto, o ácido hialurônico de boa qualidade, que tem Anvisa, ele é um produto caro. Infelizmente, né, porque pra nós seria muito melhor que fosse mais em conta, e a gente faria muito mais procedimento, mas ele é caro porque o produto é caro e tem todo o conhecimento que a gente tá sempre fazendo o curso, e isso tem um custo também do nosso investimento, na nossa carreira, no nosso conhecimento. Doutora, a gente vai finalizar, antes das diquinhas que vocês estão aí esperando, a dica da doutora, da Dermato, mas me conta um pouquinho desse curso que você acabou de chegar, como é que foi e o que você trouxe de novidade pra gente? Ah, então, esse curso é da doutora Rita Capelato, não sei se alguém já segue ela no Instagram. Ela é, tipo, uma das maiores dermablogger, não sei se existe esse termo, no mundo das redes sociais, mas ela realmente é tudo aquilo que aparece no Insta, ela é linda, ela é elegante, ela tem uma técnica super boa, ela passa todo o conhecimento dela, e assim, eu acabei fazendo um aperfeiçoamento, né, porque eu já sabia fazer as coisas, todos os, como fala, os procedimentos que foram ensinados lá no curso, mas a gente fez um aprimoramento, porque ela tem um jeito dela de fazer, que eu acabei aprendendo e vou colocar em prática também. A gente já fica aqui esperando. Doutora, muito obrigado, e vamos para as Dermadicas da doutora Vanessa Maeda. Oi, pessoal, hoje eu vou falar sobre Dermadicas e vou falar da água termal, tá? O que é a água termal? Ela é uma água retirada das estações termais lá da França, Então, a gente tem vários tipos, por exemplo, a gente tem da Avene, tem da Vichy, tem da La Roche-Posay, cada uma vem de uma determinada região da França, tá? Essa, por exemplo, é da Avene. Ela é rica em sais minerais, tem ação hidratante e calmante, tá? Além disso, a gente tem outros tipos de águas, por exemplo, essa aqui é uma água dermatológica, porque ela tem alguns ativos, ela foi criada, essa aqui não vem diretamente da natureza. Essa aqui também, então, ela foi desenvolvida, ela é uma água de uva. E essa daqui é uma água que tem vitamina C, tá? Mas falando especificamente da água termal, ela tem várias utilidades. Ela pode ser usada como tônico, lavou o rosto, aplica água termal. Ela pode ser usada após procedimento, como peeling, laser, você põe na geladeira, aí borrifa conforme você sente que está ficando ressecado, que hidrata e acalma a pele. E também, quando você for na praia, dá para dar uma borrifadinha no cabelo, depois que sair do mar, para dar uma hidratada. A gente segue aqui com o Geração Gazeta glamouroso de sexta-feira. E vamos falar agora de Dia das Mães, Azinho? Dia das Mães está chegando, o que é uma super dica de um belo presente, Lojas Romanel, que está com duas novas coleções. Eu vou adorar ganhar. Ó, papaiê aí assistindo, eu vou adorar ganhar Romanel, viu? Mas eu também, qualquer coisa dá um presente para mim, então vamos aí. Vamos ver? Vamos lá. Bem, hoje eu estou aqui na Romanel e é o seguinte, acabou de chegar a nova coleção em homenagem às mães. O nome da nova coleção é Mãe Presente. Você encontra brincos, anéis, pingente, cordões, pulseiras e muito mais só para você, mamãe. Eu estou aqui com a Mayara. Tudo bem, Mayara? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho dessa nova coleção que acabou de chegar? Vamos, vamos falar sim dessa coleção que está maravilhosa para você, mãe, viu? É uma coleção que remete tudo sobre o quê? Sobre os filhos, você que tem aquela apegação, que quer sempre levar alguma coisa simbolizando os seus filhos, né? Então a coleção veio assim, maravilhosa. Bacana que o Dia das Mães está chegando e é um bom presente que você só encontra aqui na Romanel, não é isso? Isso, olha, para você ainda, que não garantiu o seu presente da sua mãe, não só da mãe, né? Mas também as avós também. Então assim, para você que ainda não garantiu esse presente, venha até uma das nossas lojas, que a coleção assim vai estar maravilhosa. É uma coleção assim linda mesmo, para você ficar encantada. Eu que sou homem, estou encantado. Vamos falar para o pessoal que está em casa, onde fica as lojas Romanel? Vamos sim. Shopping, Centro, Cruzeiro do Sul e o Mano Bosque. Agora está chegando a nova coleção, não é isso? Isso mesmo, Zezinho, a nova coleção da Giovanna Antonelli e o Rock. O que traz de novidade essa nova coleção? Como a espécie da Giovanna Antonelli é uma mulher bem antenada, está sempre ligada na moda, essa coleção também não pode ser diferente. É uma coleção onde vem o quê? Pedra, é uma pedra bem especial, que a gente fala que é a pedra da Giovanna Antonelli, que é um cristal preto, e também vai vir choque, vai vir vários anéis, que ela gosta dessa coisa bem, então vai vir bem estilo rock'n'roll mesmo. Bem, agora vou te dar uma super dica para você ganhar uma grana aqui na Romanel, não é isso? É isso aí, Zezinho. Como é que faz para se tornar revendedora ou revendedor? É bem simples e fácil, é só vir em uma de nossas lojas, trazer sua identidade, CPF, comprovante de endereço. Funciona assim, a compra inicial é no mínimo 25 peças, a compra no dinheiro você ganha 40 a 46% de desconto, sendo no dinheiro ou no cartão. A sua lucratividade vai até em 86%. E você já pode comprar essa coleção nova, não é isso? É isso aí, aproveita que a coleção chegou agora na loja, tem bastante peças, as peças têm ótima saída, você vai amar as peças e vão vender muito bem. Meu amor, muito obrigado. Eu que agradeço, Zezinho. Olha, venha, venha, venha para o Romanel conhecer essa nova coleção que acabou de chegar, não é isso? É isso aí, conto com você. E aí, tá curtindo o Geração? Quer uma dica? Dê, Mariana. É o seguinte, gente, corre agora no intervalo do Geração, lá no Instagram da Roberta Moura, Roberta com PH, que fica por dentro de todas as novidades, que essa mulher sabe tudo, é impressionante. É isso aí. É isso aí. E aí